Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal Diego Ruas Oficial, o canal que é para te ajudar a crescer em conhecimento e mostrar o dia a dia da ovinocultura. Hoje estou aqui para estar mostrando para vocês, né, os animais do confinamento. É um lote aí de animais aí, de 70 animais, que é para ver a evolução, né, como é que estão os animais e o que eles estão comendo hoje aqui. Então, se já gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou do assunto aí, se inscreva se você for novo, porque nós temos vídeo aqui toda semana, vídeo novo para vocês aqui. Estamos aqui alimentando hoje, né, esses animais aqui, ó, já estão bem saciados, como você está observando, a gente vai observar os mestiços aí, temos os machos também, ó, olha que macho aí que está desenvolvendo aí, pode ser um reprodutor logo mais. Temos as fêmeas também, ó, tudo bem alimentada, já temos ali, ó, saciado, né, olha lá, as barriguinhas tudo cheias, ali que é o ponto, né, que a gente gostamos aí, animais saciados aí. E aí, ó, o restante ainda estão comendo, outros aqui estão parando de comer, porque ovinos, eu nunca vi dessa forma, eu quero que você comente aqui nos comentários, se é também na sua região aí. O quanto mais come, quer comer? Está com a barriga lotada, está com a barriga torando, mas se tiver comida de qualidade, eles estão comendo até chega. Eu fico incrível com a capacidade desses animais comerem, né, comem, comem para valer mesmo. E aí, quem cria gosta de ver os animais de barriga cheia. Olha aquilo ali, ó, olha como está aquele macho ali, aquele dorp. Olha lá, a barriga cheia está se esvolvendo para cima, vamos botar mais perto para você. E, principalmente, esse tipo de animal, assim, que puxa mais para o dorp, né, eles comem para a barriga arredondar. Olha para ver como é que está a barriga desse animal. Lotada mesmo. Então, animais para estar se desenvolvendo tem que ser dessa forma mesmo. Olha essa outra aqui, ó, para vocês verem. Então, aqui é a felicidade, né, de qualquer produtor aí, é ter uns animais, mesmo que é pouco, que é 5, é 4, é 10, é 20, ou que seja, né, é ter animais assim, de qualidade, animais que comem com vontade. E aí, tudo isso aqui é o manejo, né, que a gente fazemos aqui na fazenda, de alimentação, para que os animais não possam estar viciando a alimentação, não está comendo sempre a alimentação que a gente serve para eles aí. E aqui, esses animais aqui já estão em um período longo, no confinamento aí, e não serve para a gente ir para nada, né. Estamos pensando em soltar agora esses animais aí. Então, animais que precisam estar sempre comendo, porque se não comer, engorda. Então, vou mostrar aqui agora para vocês como é que estão alimentando hoje, né. Qual a alimentação? Hoje a alimentação deles está um pocada mesmo, é uma alimentação reforçada, que eu estou dando para eles hoje. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha, só para começar, olha como é que está bonita essa alimentação. E olha que já comeu aqui o principal, né. Olha como é que está linda. Nós temos aqui hoje o capim azul, capim excelente aí, gosto demais dele, em natura, né, capim verde, que foi passado na máquina. Temos também a silade do capim azul. Por que, Diego, tem os dois? Porque sim, pessoal, esses animais, por estar no confinamento, eles acabam querendo comer o que eles querem, né. Então, eu não deixo fazer isso. Então, eles não estavam querendo comer a silade do capim azul com vontade. Então, o que eu fiz? Mudei o manejo. Eu coloquei a silade do capim azul com o verde, que o verde eles gostam bastante. Então, agora eles estão comendo por igual, para não estar comendo aquela sobrada de alimento no coxo, né. E também tem aqui no meio, que é aquele que vai engordar um pouquinho mais, esse animal, né, o concentrado, ó. Temos aqui um calo de milho aqui. E aí, essa é a alimentação que eles estão recebendo hoje. Aí, com o longo dos dias, né, com 10, 15 dias aí, eu começo a retirar o capim natura e começo a servir somente a silade do capim azul. Porque agora eles já vão começar a acostumar, já não vão rejeitar novamente. Então, nunca eu deixo os animais viciarem. Porque quando viciam, não alimento, para tirar depois, não tira mais. E aí, os animais ficam encroados, não querem comer, fica aquele negócio todo de larga no coxo. Então, esse é o manejo que eu faço aí. Então, sempre que eu observo que os animais estão com a tendência aí de viciar, ou no capim verde, ou no concentrado, eu começo a retirar. Então, esse é o manejo aí para ter animal sempre, né, gordo. Porque nem sempre a gente tem o capim in natura e nem sempre tem a silagem. Então, uma hora vai faltar, né, isso? E olha esse aqui, olha esse macho, como é que ele está, ó, ele está melhorando, está bem, assim, barrigudo, né. Ele é um mertiço aí, ó, não é um santandês, não. Então, por isso que ele dá dessa forma aí. É os animais aí, ó. Ali, o ponto, eu fico mais feliz, é o ponto que os animais não deixam dessa forma aqui, ó. Comendo, comendo bem. E depois, para ficar mais feliz, é mesmo, contar assim, ó. Para mim, aqui, é alegria. Animal quando está assim, ó, saciado. Que tem, ó, tem que comer no coxo. Tem que comer no coxo, mas o animal está dessa forma ali, ó, saciadinho, barriguinha cheia. É o que eu acho alegre mais para o produtor, né. Que são animais aí que quem gosta mesmo, só para quem gosta sabe como é que é a alegria aí. E futuramente também, vocês que já me conhecem aqui sabem que esses animais não são meus. Sou apenas o pastor deles, né, que cuide. Eu faço todo o processo aí de tudo aqui na propriedade. Tomo conta da propriedade inteira sobre minhas costas aí. Uma responsabilidade muito grande. Mas já planejo, né, com a honra de Deus aí. Que logo mais também estarei criando meus próprios animais. Se Deus abençoar. Não com essa quantidade toda. Aqui tem 70. Só nesse lote aqui, tem muito mais animais na propriedade. Mas com aquele pouquinho, né, mas que vai ser meu ali. E que eu vou ter a maior parte do mundo em que está cuidando das animais. Porque eu gosto demais desses animais assim. Eu decrio de cuidar, né. Porque eu passo por todos os momentos. Eu faço tudo, né. Parto, eu faço corte imbigo, eu faço enroquecimento, dou mamadeira. Então, a gente, eu peguei uma honra muito grande para os animais. E também, da onde que eu venho, lá da minha terra do meu pai, também já criava aí. Então, eu já nasci com isso. E hoje eu estou aprendendo, né, aprendendo com isso. Buscando conhecimento para logo na frente aí, estar cuidando dos meus mesmo aí. Já sei um pouquinho. E é o pouquinho que eu passo para vocês aqui no canal. Então, esse é o real motivo. Eu quero escutar também sobre esses assuntos aí. Quero ficar mais forte, né. Buscar o conhecimento aí para estar mostrando para vocês também. Com um vídeo mais detalhado aí para vocês. Tipo, medicação e tudo mais. Que hoje eu não posso estar falando aí por não ser um profissional. Mesmo que a profissional tenha um receio, né, de estar falando essas medicações, porque não pode. Mas é um pouquinho que eu sei que eu puder falar para vocês, que eu estarei trazendo. Porque eu sei que a dificuldade aí de muitos produtores, né, para quem está iniciando. Muitos já criam, mas não tem praticamente conhecimento nenhum aí. São pouco conhecimento. E infelizmente, ou felizmente, né, o orvino hoje é um animal muito bom de criar, tudo mais, né. Come muito bem, mas tem muito cuidado também. Tem que ter muito cuidado de higienização, de cuxo, de limpeza de aprisco. E principalmente é questão de vacinação, né. Vacinação para esses animais aqui é o ponto chave aí. Quem não vacina os animais contra vermifuga, não vacina contra muitas doenças aí. Acaba perdendo, né, o seu lote pequeno de animais e sofrer o que cria. Então, esses detalhes aí que eu tento passar para vocês aí, para vocês que vocês têm conhecimento, né. Sei que aí para o Nordeste mesmo, nós temos muitos inscritos aqui do Nordeste aí. Que criam o orvino, não só do Nordeste, mas do Brasil todo, né. E fora do Brasil também aí. Que o que gostam de ver nas animais, o que criam, o que pensam em criar. Então, se você quer ver esse tipo de vídeo, quer participar dessa família conosco aqui. Convido a você que se inscreva, né. Porque ajuda demais o nosso canal aí, você se inscrevendo. Deixando o seu like também, porque o seu like contribui para outras produtores que estão conhecendo o nosso trabalho. Comente no comentário também se você gostou do vídeo, não gostou. É importante dar a sua opinião também aqui no canal. E também quero te dar também a você uma opção aí, que é uma opção nova aí. Se você gosta do nosso trabalho, gosta aí do nosso modo errado de falar ou certo, né. O que seja. Mas se você gosta dos nossos vídeos aí. Você tem hoje a opção de estar vendo os vídeos antecipadamente aqui no canal, né. Vídeos aí com 10, 5, 8 dias antes de ir postar no canal. Também temos a opção que é para você que é fã da gente mesmo aí. Que é ter vídeo exclusivo para você aqui do canal. Aquele vídeo que você quer ver. Que você quer ver um vídeo assim mais simples ou mais elaborado. Você tem essa opção que é seja membro aqui do canal. Então, se você tem interesse em nos ajudar. E se ajudar também, porque de certa forma você está lá vendo os vídeos aí que você gosta. E ainda vendo os vídeos que você gosta e nos ajudando, né. Que é o mais importante também aí. Então, vai ser uma mão lá na outra aí. Então, se você quiser participar. Dê uma olhadinha sem compromisso. Clique aí nesse botãozinho azul. E dê uma olhadinha nas facilidades que você tem aqui no canal aí. Em breve eu vou trazer mais facilidade para vocês aqui. Se Deus abençoar. Então, eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que tenha gostado aí. Vai desculpando, né. Por qualquer coisa que você está falando demais aí. De fugir um pouquinho da sua que a gente fugiu, né. Mas é assim mesmo. Então, esse é o modo de falar. O jeito de falar. Quem gostar, gostou. Infelizmente, né. E quem está com a gente aí vai entender. Então, falou. Até o próximo vídeo.